10 minutos. Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, aqueles que nos assistem através da TV Assembleia e TV Educativa, Senhor Presidente, venho novamente a esta tribuna para me reportar as estradas e também as carretas com granito e é importante que nós falemos sobre isso. É inadmissível que nós que usamos, a população que usa as estradas, elas se deparem de quando em vez, com 20, 10, 20 carretas de granito, com duas pedras e se nós fizermos um retrospecto, aqueles dois casos que morreram 20 e tantas pessoas e agora 11, foi tudo exatamente com as carretas, com granito. Não sou contra a retirada do granito, mas não sou favorável à quantidade de carreta nas estradas do Espírito Santo, dia e noite. Recentemente, saí lá da região de Águia Branca, no sentido da vitória, e tive que ultrapassar uma faixa de mais de 30 carretas com granito. estrada perigosa, à noite, eu acho que as autoridades do Estado do Espírito Santo tinham obrigação de ter um controle nessa situação. É inadmissível que na rodovia do Café, aquela região toda, aquele asfalto que foi feito, que dá acesso à Colatina, ali são dezenas e dezenas de carreta. Inclusive, tem um empresário de pedra, de granito, logo depois da região ali de, quem vem de Águia Branca, aquele outro município, tem ali uma, que foi prefeito. É um absurdo, é um absurdo. Quem anda naquelas estradas, não só naquelas, nada, e Cachoeira também, está com a vida no seguro. Está com a vida no seguro, deputado Ferraço. É muito triste. Você anda com medo. E aqueles carreteiros não têm responsabilidade, o importante para eles é levar e fazer o frete. E eu não vejo ninguém falar isso aqui. Não vejo. Deputado, não pode se omitir, não. Eu fui eleito por uma parcela significativa da sociedade. 23.243 votos. E jamais irei me omitir. Os assuntos que são do interesse da população, nós temos que vir aqui da tribuna desta casa e apresentar e falar. E hoje estou me referindo, não só a Eco 101, mas também me referindo o número de carretas de granito que andam na estrada 101.262, rodovia do café e etc, etc. É uma coisa incrível, inadmissível. Inadmissível, deputado Freitas. É um perigo danado, sem contar com as carretas da Aracruz celulose. 30 metros. 30 metros. Mas a pedra ainda é pior, deputado. Granito. Granito é aquele que quando ele vira não tem para ninguém. Agora mesmo nós vimos isso. 11 foram mortos. 20, 30 e poucos também lá atrás. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Tem rabo preso. Pessoal tem rabo preso. Fica todo mundo quietinho. Eu tenho obrigação de falar aqui e vou falar sempre. Até mesmo para responsabilizar esse pessoal e alguém dizer, tem alguém que está falando lá, nós temos que melhorar. as correntes não amarra nem papagaio. Se botar uma corrente daquele no pé do papagaio, ele quebra. A verdade é essa. Não tem segurança nenhuma. O papagaio come a corrente. Esse assunto é sério. este assunto é sério. Quem tiver as suas minas de rocha, quem tiver aí as suas carretas de pedra, tenha respeito com a população. Tenha respeito. Tem empresário que tem responsabilidade, mas tem uns que não tem nada. O exemplo foi esse aí. Mataram 11 jovens. A pedra fatiada. Pneu, todos eles, careca. Ninguém fala nada. Daqui uns dias, mata mais uma meia dúzia aí, uma dúzia, duas luzes, vai embora. Nós fomos eleitos pela população, não é para botar a cabeça debaixo, debaixo das pernas, não. Nós fomos eleitos para a população, para vir aqui da tribuna desta Casa de Leis e fazer a fala em favor da população. Doa quem doer. Doa quem doer. Não tem medo de cara feia. Eu não sou filho de pai assustado. Agora, isso aí é uma verdade. Milhares de pessoas usam a 101, a 262, a rodovia do café. E tem uma coisa, quando dá 11 horas da noite, 22 horas, 23 horas, eles passam aqui no pedágio depois de fundão e fica todo mundo esperando ali. Deu meia noite, todo mundo vem para o lado de cá, não sei porquê. Aliás, eu sei. Brincadeira. E eu estou fazendo esse alerta aqui para as autoridades. para as autoridades não se omitirem, não. As autoridades, elas são pagas para defender a população. Ou será que as autoridades também estão levando alguma coisa? Isso é uma vergonha. esse alerta é para que não aconteça o que aconteceu com esses dois casos bárbaros, onde morreram mais de 30 pessoas e agora 11 mais 11. Vai continuar morrendo? E essa ECO 101 não faz nada. Porque mesmo se fizesse é inadmissível que essas carretas saiam uma emparelhada com a outra. 20, 30 carretas uma atrás da outra. só não vê quem não quer. Só não fala quem tem interesse. Lamentavelmente está acontecendo no nosso estado e as pessoas estão morrendo. essa estrada 101 está na Pangaré 262 outra também perigosíssima. E esses caras entram no consórcio acho que o povo do Espírito Santo é bobo não faz nada tem 5 anos. Estou lembrando que eu fui com o Ferraz está aqui sentado aqui na frente. no consórcio da ECO vai começar daqui a 3 anos tem não sei quantos quilômetros pronto. Até hoje não fizeram o metro. Estão usando aqueles carrinhos carrinhos de mão. É isso que está acontecendo no nosso estado. Tem que botar esse povo na linha. Tem que botar esse povo na linha para ver que aqui não é de brincadeira não. esse mandato não é um mandato difícil. A gente vai nunca ter tudo. Deputada Luzia próxima oradora eu vou dar mais 5 minutos porque depois o deputado Luzia terá mais 15 minutos também para falar. Combinado? 2 minutos. 5. Beleza. Está ótimo. Então fica aqui deputada Luzia vossa excelência que anda nas estradas eu gostaria muito de ver vossa excelência vir aqui da tribuna também fazer uma fala sobre esse granito. É muito granito. Uma carreta atrás da outra porque ninguém fala ninguém fala todo mundo aqui fica com a boquinha fechada mas não é assim não. Está todo mundo correndo o risco correndo o risco de vida e que risco que a gente corre além da além da caixa asfáltica ser uma vergonha porque essa eco está enrolando o povo do Estado Espírito Santo há muito tempo. Eu agora mesmo vi de Belo Horizonte até João Malevade eu queria que os senhores e as senhoras vissem o serviço que está sendo feito ali deputado doutor Ecos um trabalho brilhante uma topografia acidentada ali tem obras de arte não tem uma praça de pedágio aqui não aqui nem bem começou já botaram as praças vamos ganhar dinheiro vamos ganhar dinheiro aqui nas costas do povo do Estado Espírito Santo enrola enrola depois diz que não quer mais e fica por isso fica por isso mesmo e nós vamos engrossar o caldo vamos engrossar o caldo se esse pessoal acha que vai vai me ganhar no cansaço vai se enganar porque não vai ganhar não tem que tomar jeito com relação as rochas tem que tomar jeito com relação esses caminhões de granito essas carretas de granito que anda uma, duas, três, quatro uma, três, na outra eu queria ver os deputados virem cá falar mas ninguém fala por que hein por que que os deputados não falam vem cá e fala vocês andam na estrada igual a eu até mais do que eu não é Freitas verdade Freitas então é isso aquelas carretas de eucalipto que acaba com a terra destrói as águas e ainda tem algum intelectual da burrice intelectual da burrice que diz que eucalipto não atrapalha as nascentes é o intelectual da burrice malandro de alta expertise alta periculosidade pra cima de mim não malandro seca tudo seca tudo essa que é a verdade acaba com tudo eucalipto tem que ser plantado num local adequado e não ser plantado indiscriminadamente como eu vejo aí planta em cima da nascente aí depois o proprietário lá faltou água faltou água porque plantou lá em cima da nascente acabou com a mata nativa cadê o rio doce o rio doce tá morrendo adianta falar daqui eu quero ver a ação cara eu quero ver a ação eu quero ver a ação bota na minha mão pra ver como é que fica executivo bota pra vocês verem como é que fica é ruim agora não fica só naquele lero lero é a mesma coisa que mata aí depois faz um monte de movimento rapaz o que tem que fazer a menor distância de dois pontos é uma reta sabe o que tem que fazer aumenta a pena e deixa o cara lá cumprir a pena não o indivíduo toma lá 20 anos e sai com 3, 4, 5 e vai matar novamente é brincadeira Freitas é brincadeira tudo tá dentro de sair hoje o povo não pode sair na rua agora mesmo fiz uma fala anterior aqui com relação a essa médica coitada ela já morreu já foi mas a minha tristeza é a filha dela as filhas de 2 e de 9 anos me dá tristeza isso olha a falta que esta mulher tá fazendo esta mãe querida tá fazendo pra essas duas filhas e os caras tão soltos ó secretário de segurança secretário de segurança André Garcia prenda até o final da semana até sábado você tem que prender esses caras porque segunda-feira eu vou vir pra cá segunda-feira eu vou vir pra cá todo mundo já sabe quem é agora tá faltando só prender prende dá uma satisfação à população à sociedade ninguém acredita mais nada dá uma satisfação prende o cara os caras aí mete esses caras na cadeia é isso que tem que fazer né ficar o ato de covardia que fizeram com essa essa médica de 38 anos isso é isso aí não tem não tem nada no vocabulário do Aurélio que possa dizer o que representa 30 anos de cabelo 30 anos é pouco meu amigo mas como esse país é um país de merda desculpa dizer o português claro e pode botar na rata aí que eu falei e pode botar aí mesmo tá é um paizinho entendeu pega bota 30 que eu quero ver se o outro que tá com vontade de fazer vai fazer isso também é a mesma coisa que dói no bolso é isso aí é mete o cara lá deixa 30 anos aqui ó você não vai ter visita você não vai ter sex você não vai ter pipoca nenhuma agora bota o cara lá doutor X prende o cara daqui um dia tá todo mundo vai pra casa igual a gente tá vendo lá em Brasília o Gedel né Luzia Toledo Gedel diz que tá aquele pilantra diz que estará preso lá dar uma surra nele antes e deixar ele lá 20 anos mete o político aí 20 anos preso pra ver se se os outros vão botar tudo o rabinho debaixo das pernas eu vou completar minha fala são vários assuntos eu só tenho 10 minutos o meu amigo grande amigo grande deputado doutor X representante não só de Vila Velha como de adjacência aliás doutor X podia ter sido o prefeito de Vila Velha eu podia ser o prefeito de Vila Velha não foi o prefeito porque eu não quis não foi por falta de fala não eu falei com ele mais de 20 vezes o cavalo tá arrumado doutor X entra ninguém vai ganhar o senhor obrigado o problema que ele ia causar na prefeitura era o seguinte ele ia chegar 5 horas da manhã lá e eu não sei se os funcionários iam aguentar o pique dele só isso obrigado obrigado Té obrigado Té